Olha só essa matéria aqui, meu povo. Márcia Fu e Radamés choram e se consolam. Me perdoa qualquer coisa. Vale lembrar, né, Radamés e Márcia, que vivem naquela relação amor e ódio ali, já há um tempo ali na casa. Começaram como super amigos, depois romperam mesmo, né, de um votar no outro. Agora meio que eles ensaiam de vez em quando, parece uma espécie de reconciliação, só que também não dá muito certo, né, que nem agora nos mesmos grupos eles estão e a Márcia não suporta o Paiol e o Radamés é Paiol até morrer. Então, né, tem esses conflitos. Disputando a décima roça da Fazenda com Kali e Nádia, Radamés se emocionou no fim da tarde dessa quinta-feira ao ver Márcia Fu chorando diante da possibilidade da saída do ex-jogador. Olha só, Márcia. Não quero que você vá embora, eu gosto muito de você. Aí o Radamés me perdoa qualquer coisa. Aí a Márcia não tem nada que perdoar, você que desculpa eu, eu adoro você. Você é a única pessoa que eu deixo abraçar eu assim. Vê se trata de voltar, vai lá e volta, por favor. Aí o Radamés, eu também gosto muito de você. Aí a Márcia, você é muito guerreiro, você é meu querido, você sabe que é meu xodó. Eu tô passando mal de nervoso ver você arrumando a mala. Aí o Radamés fica em paz, que eu tô muito em paz. Então tá aí, Radamés e Márcia Fu dando uma leve, uns panos quentes, igual a Nádia e o Shai fizeram hoje mais cedo também, né? Se abraçaram, desculpa, nada contra você, o Shai, né? Falando com a Nádia, né? Nada contra você e tal, dá aqui um abraço. Eles têm esse comportamento aí um pouquinho quando as pessoas estão na roça. Depois a pessoa volta, aí a casa cai de novo. Então tá aí a Márcia e o Radamés meio que botando os panos quentes. Só que isso não vai durar muito não, porque o Radamés não vai ser eliminado hoje e vai voltar. E aí depois acaba de novo tendo os atritos ali entre eles.